Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa disciplina. Vamos falar aqui hoje sobre regressão logite. Para quem não se inscreve no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos com um colega de vocês para ajudar o canal a crescer. Mas então, pessoal, nas últimas aulas a gente aprendeu sobre regressão probite. Para quem está iniciando, está começando a assistir esse vídeo aqui agora, assistiu os vídeos anteriores, é imprescindível assistir as aulas anteriores, para entender o que a gente vai falar aqui. Em especial, essa aula aqui sobre regressão probite, que a gente falou sobre regressão probite e a gente vai expandir o raciocínio da regressão probite aqui no caso de regressão logite. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu já estou pressupondo que vocês estudaram, vocês assistiram essa aula do probite. Então, vamos lá. Vamos utilizar o mesmo exemplo que nós utilizamos nessa aula do probite. Aquele caso onde nós temos aqui diferentes doses de um inseticida e temos aqui a mortalidade. Nós teríamos, então, um gráfico de dispersão parecido com esse daqui. A gente já falou que se ajustar uma regressão linear não seria legal, que esses dados aqui são dados binomiais, onde a gente tem apenas valor zero ou valor um e que quando nós temos uma variável resposta quantitativa e uma variável... Ou seja, quando a gente tem uma variável explicativa quantitativa e uma variável resposta binária, é legal a gente utilizar a regressão logite ou probite. Nós utilizamos, na última aula, o raciocínio da regressão probite considerando a distribuição normal. A distribuição normal tem esse formato dessa linha vermelha que a gente está vendo aqui. A gente consegue ver que ela é mais leptocúrtica, mais fininha, mais estreita e as bases delas são mais baixas. Mas existe uma outra distribuição chamada distribuição logística. Essa distribuição, que é essa linha preta, ela tende a ser um pouquinho mais mesocúrtica, embora não faça muito sentido, se a distribuição normal é mesocúrtica, então essa vermelha é mesocúrtica e, na verdade, essa preta é um pouquinho mais planicúrtica, era um pouquinho menos acuminada. E, além disso, a regressão logística tem essas caudas mais espessas, vamos dizer assim, mais grossas. A gente fala que são caudas mais pesadas. Então, olhando aqui pela distribuição, a gente tem aqui a função densidade e probabilidade, a gente consegue ver essa diferença. E aqui, nessa figura onde a gente tem a probabilidade acumulada, a gente também vê que aqui a logística tem caudas mais pesadas, enquanto a normal tem caudas mais leves. Tem aqui valores mais próximos de zero. Mas tudo bem. Nós vimos aqui, então, a gente consegue ver que aquele mesmo raciocínio que nós tínhamos, em tentar ajustar algo parecido com o S, aqui aproveitando a distribuição normal, a gente consegue usar o mesmo raciocínio utilizando a distribuição logística. Onde nós vamos ter, então, a distribuição parecida com o S, a gente quer ajustar esse S aqui nesse conjunto de dados. A gente quer ajustar esse comportamento que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Então, já que nós estamos expandindo aqui o raciocínio, a gente pode considerar aquele mesmo modelo que nós colocamos lá anteriormente, onde nós temos esse yi, que vai ser vivo ou morto. O vetor contendo esses dados dessa coluna aqui, com esse zero e um. Esse teta, ele vai estar indicando para a gente qual que é a função de ligação que a gente está utilizando, que a gente está considerando a probabilidade acumulada da distribuição logística. O que a gente tem aqui dentro, eu vou chamar... Então, só lembrando que essa probabilidade acumulada tem essa fórmula aqui. Então, se eu pegar valores de z, variando aqui, por exemplo, de menos 6 indo até mais 6, isso aqui no eixo x, que eu já estou chamando aqui de z, no eixo y, que seria a nossa probabilidade, a gente ia ter uma curva aqui, com um formato parecido com esse, e até um s. Mas o que interessa é que, então, eu vou ter que ter diferentes valores de z, para eu ter essa curva, e esses valores de z. Para mim, eu ptei eles a partir das minhas doses, a gente pode ajustar, considerar que também é o modelo de... onde nós vamos ter um intercepto e o coeficiente angular da reta. Então, esse x e z seriam as nossas doses, a gente vai achar um intercepto e um coeficiente angular da reta que vai fazer com que essas doses se convertam aqui a valores de z. Onde essa curva vai se adequar lá àquele nosso conjunto de dados. O e sempre é o nosso erro experimental. Então, eu ajustei essa reversão lá no r, e a gente vai aprender como que faz isso na próxima aula. Onde vocês conseguem ver que nós temos aqui o intercepto, menos 5.22, e o coeficiente angular, 4,614. E se eu, utilizando, então, valores de x, que são as nossas doses, variando de 0 até 2,5, nós vamos ter como valor predito os pontinhos que definem essa curva, que nos mostra aqui a probabilidade de mortalidade em função da dose utilizada. Então, é esse o raciocínio. A gente utiliza, então, uma distribuição de probabilidade que tem um comportamento similar àquele que a gente quer ajustar, nesse caso aqui é algo parecido com o S. E tendo essa função, a gente vai ajustar valores, que aqui no caso são esses coecientes, para fazer com que essa curva fique mais próxima possível desses nossos pontos de dispersão. Nós falamos que é muito interessante a gente obter algumas informações, por exemplo, qual que é a dose letal que a gente vai utilizar que vai nos levar a uma probabilidade de matar 50% dos nossos indivíduos, que seria a DL50. A gente aprendeu como que a gente faz isso lá no caso do Probit. Aqui no caso do Logite, o raciocínio é bem parecido. Então, vamos considerar aqui o nosso modelo de regressão. Estou colocando aqui A e B, só para a gente ter uma generalizada, a solução desse problema. Nós queremos, então, chegar nessa probabilidade que comecei a 0,5. E qual que vai ser, então, o valor de X que vai fazer com que esse P seja igual a 0,5? É isso que nós vamos descobrir aqui. Então, vamos fazer aqui algumas manipulações algébricas. Isso daqui está aqui embaixo dividindo. Vou passar para o outro lado multiplicando. Então, 1 vezes P dá P, mais P vezes exponencial disso dá P vezes isso daqui. que é igual, que a gente tem aqui do outro lado. Vou pegar isso daqui, que tem um exponencial, e vou passar para o outro lado a equação com um sinal negativo. Veja só, a gente tem um comum aqui, o exponencial de A mais BX, exponencial de A mais BX. Então, é a mesma coisa de eu fazer 1 menos P que multiplica exponencial de A mais BX. Esse 1 menos P daqui multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. A gente chega nisso daqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, para a gente sumir com o exponencial do lado de K, eu posso fazer o logaritmo natural. Então, eu faço Ln do lado de K, Ln do exponencial disso vai ser igual a A mais BX. Então, se eu coloco o exponencial, esse E some. Então, a gente teria isso daqui. logaritmo natural dessa parte, que vai ser igual a A mais BX. Ln do valor exponencial, é o próprio valorzinho que a gente tem aqui. Se a gente quer cortar o E, é só fazer o Ln da expressão. Continuando, vou passar esse A para cá subtraindo, B está aqui multiplicando, vou passar para o lado de lá dividindo. Então, a gente vai chegar nisso daqui. Então, essa é uma expressão com a qual a gente consegue obter qual que vai ser a nossa dose, que vai matar 50% dos nossos indivíduos. Então, basta eu substituir. P, aqui vai ser a nossa probabilidade, 50%, então eu coloco aqui 0,5. A é o valor que a gente achou aqui, nós vamos aprender como que a gente chega nele lá no R. E B, vai ser também esse coeficiente angular da reta, a gente colocou ele aqui. E fazendo essas pontinhas, a gente vai chegar em 1,12. Então, 1,12 é a dose que nós vamos utilizar, que vai nos levar a uma mortalidade de 50% dos nossos indivíduos. Lembrando que lá no Probit, a gente chegou em um valor muito próximo, a gente chegou lá em 0,13. Outra cálcula que a gente pode fazer seria da nossa DL90. Para chegar no DL90, a única coisa que nós vamos fazer é colocar 0,9 aqui no lugar do P, A e B são os mesmos valores que a gente tem aqui em cima, a gente chega nesse valor, 1,597. Sendo que o DL90 calculado lá com a regressão Probit, não deu esses valores aqui. Então, a gente vê que o resultado que a gente tem da regressão Logite e da regressão Probit são resultados muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. Alguns trabalhos, eles falam para a gente que se nós temos um tamanho amostral muito pequeno, menos de 20 indivíduos, é muito legal a gente utilizar a regressão Logite. Mas para situações onde a gente tem um tamanho amostral bem maior do que 20, a gente pode escolher ou a regressão Logite ou a regressão Probit. Qualquer uma das duas seria opções legais. Isso daí é em trabalhos de simulação, tudo bem? Outra possibilidade é a gente ajustar os dois modelos e verificar aqueles avaliadores da qualidade do ajuste, como por exemplo o AIC. E aí vai ver qual dos modelos que proporcionou o AIC melhor. Então, isso daí também é uma possibilidade que a gente selecionar dentro dos dois modelos qual que vai ser melhor para nós utilizarmos na nossa pesquisa. Então, pessoal, de forma geral, nós vimos aqui como que o raciocínio geral para a utilização da regressão Logite, como sempre, nós não estamos aprofundando muito naquelas partes das contas, naquelas partes mais complexas associadas à metodologia, porque o nosso objetivo é ter um conhecimento geral sobre o assunto. nós vimos aqui como que a gente interpreta, então, aquela curva, os coeficientes, como que a gente consegue utilizar esses coeficientes para chegar aí na nossa dose letal. Na próxima aula, nós vamos aprender como que a gente consegue ajustar isso lá no R. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.